Olá pessoal, aqui é Daniela Bastos novamente no canal da Dani e hoje eu vou contar pra vocês sobre um livro que eu acabei de ler que é Startup de 100 dólares. Esse é um livro que é um dos melhores livros que eu já li sobre empreendedorismo porque ele traz, na verdade, histórias verídicas. O Chris, que é o autor do livro, ele, no caso, contactou cerca de 1.500 empreendedores que começaram seus negócios com uma média de 100 dólares ou menos disso. E dessas 1.500 pessoas, ele focou, na verdade, em 50 para trazer esse estudo para a gente. Ele criou esse livro com essas 50 histórias, contando como que a pessoa começou, qual o desafio que teve, como se desvencilhou desse desafio, como que superou. Conta histórias de pessoas de diversos segmentos, diversos tipos de empreendimentos, pessoas de uma cidade que foi para outra, do começar do zero, pessoas que estavam bem empregadas, depois se viram sem emprego, sem nada, pessoas que passaram por uma dificuldade séria e daí tiveram que, realmente, que recomeçar. E, assim, eu gostei muito desse livro, realmente. Já falei acho que mais três vezes isso. Porque ele traz a história verídica, diferente de livros que só trazem o pensamento do autor. Esse aqui traz o pensamento dele, mas traz as provas, traz o conteúdo do que ele realmente pesquisou, das pessoas que ele pesquisou e ele cita tudo isso. E, assim, por várias vezes, também, eu parei, né, lendo o livro, eu parei para poder pensar, assim, poxa, se eu aplicasse essa ideia no meu negócio, será que não seria bacana, tal? Eu acredito que muita gente também tenha passado por isso. Se você não leu, então, com certeza, quando você lê, vai acontecer isso. Você vai parar, assim, para pensar, poxa, essa ideia é bacana. Se eu fizesse assim, assim, lá no meu empreendimento, poderia ser legal também. Então, assim, é um livro que realmente traz várias ideias, eu marco, inclusive, em algumas coisas que eu vou gostando, eu vou marcando, olha só, eu vou marcando, vou anotando, para depois ficar mais fácil de lembrar, fixar mais na mente também. E, tipo, quando eu quiser lembrar alguma coisa, procurar o conteúdo de onde eu peguei aquela ideia, fica mais fácil também de encontrar, né? Então, assim, o livro realmente está todo marcadinho, porque realmente eu gostei dele. Então, assim, eu acho que é um livro para qualquer empreendedor, principalmente os pequenos empreendedores que falam assim, ah, está muito difícil, eu preciso de muita grana, isso não dá para fazer desse jeito. Então, dê uma parada e lê esse livro, que você vai ver, assim, que grandes negócios, grandes mesmo, com bastante lucro, hoje em dia, né, depois de um tempo, começaram praticamente do zero, começaram praticamente do nada. Foi até um vídeo que eu fiz anteriormente, citando justamente isso, o meu exemplo, que eu comecei do zero, eu comecei do nada, eu não tinha fonte, eu não tinha capital, e no início também não peguei empréstimo nenhum para começar a empresa nenhuma. Eu comecei praticamente do zero e no outro vídeo eu conto exatamente, mais ou menos, o passo a passo que eu segui e que eu aconselho para outras pessoas. Sim, mas voltando para o livro, então é isso. Eu nunca gravei um livro, nunca gravei um vídeo antes falando sobre livro, mas, assim, eu leio muitos livros, então eu tive a ideia de, a partir de agora, eu começar, né, a gravar sobre os livros, na verdade, que eu achar mais interessantes, porque tem alguns livros que, é, tem muito comercial, né, muita propaganda, quando você vai ler, não é nada daquilo. Então eu vou gravar os vídeos, realmente, dos livros que eu achar interessantes, eu vou passar para vocês a minha experiência, e gostaria também que vocês aí comentassem, coloquem aí nos comentários aqui embaixo, tá, para a gente poder ir trocando experiências, trocando informações. E é isso, galera, espero que vocês gostem e até a próxima. Beijão. Ah, não esqueçam de curtir, de compartilhar e, principalmente, de se inscrever para a gente poder estar sempre em contato, tá bom? Beijão, até a próxima.